Eu sou pela construção e a iniciativa da EpoSoluções, da Associação Brasileira de Cimento Portlan, ADCP, ISNIC, SEBRAE Nacional. Hoje nós vamos ter um curso com o engenheiro Martin, que vai falar sobre inovação tecnológica em pré-fabricados para construção residencial. Meu nome é Janaína Velar e eu sou da EpoSoluções. O Martin é engenheiro mecânico pela Universidade Federal Alemã de Aachen, em 1990 ele se formou. Doutor em engenharia mecânica e ocupou diversos cargos de gestão em empresas internacionais nos Estados Unidos, Alemanha, Canadá e Brasil. E por mais de cinco anos é gerente da Progress Group no Brasil. Olá Martin, seja muito bem-vindo ao nosso movimento. Obrigada por aceitar esse desafio e ministrar aqui um curso de apenas 60 minutos com um assunto tão grande que você precisa estar repassando para a gente. Muito obrigado por poder apresentar esse tema, a inovação tecnológica em pré-fabricados com o foco na construção residencial. Na pauta eu tenho, depois de uma breve introdução, eu quero falar sobre os tipos de elementos pré-fabricados e alguns exemplos de execução na obra. Depois, processos para pré-fabricados, processos industrializados, os tipos de processos. Depois, cases de empreiteiras, alguns cases de empresas de pré-fabricados com as conclusões. Vamos lá. Talvez a melhor maneira como introduzir o tema é como uma pergunta. Por que usar pré-fabricados? E nós conhecemos, estamos conhecendo as queixas diárias, provavelmente, sobre obras convencionais, que são demoradas, ineficientes, de uma maneira artesanal, até qualidade, a gente está questionando. Às vezes, eu nem quero entrar muito nessas queixas, eu quero falar sobre os pré-fabricados. E justamente salientar um dos assuntos típicos dos pré-fabricados, que é planejamento. E assim, quando você usa o planejamento e a metodologia de planejamento com pré-fabricados, automaticamente você tem também prazos previsíveis e um dos grandes assuntos em contraste com as obras demoradas. Um outro assunto, por que usar pré-fabricados, é o desejo do engenheiro de fazer mais com menos. E para isso, tipicamente, exatamente aí você chega, talvez, também a te considerar pré-fabricados. E quando você chega em todas essas perguntas, você deve, talvez, analisar a situação atual. E mais ainda, para analisar isso, você tem que quantificar também os métodos e a situação atual. E uma maneira como analisar isso, é claro, medir uma coisa. Por exemplo, analisar, quantificar andamento de uma obra, de a construção, por tempo. E, tipicamente, a gente usa aqui, por exemplo, a metodologia de quantificar andares por semana ou, muito mais ainda, metros quadrados ou metros quadrados fabricados ou instalados ou metros cúbicos de concreto como recurso por dia e por homem. E exatamente isso é uma metodologia que eu vou utilizar mais nessa apresentação, falando sobre a quantificação, a produtividade de processos em, por exemplo, metros quadrados de painéis ou metros quadrados instalados por dia e homem. Bem, a história dos pré-fabricados começou antes da guerra, mas, com certeza, o principal pontapé inicial era depois da guerra. Eu peguei um elemento da Alemanha oriental, uma pequena parte da Alemanha, com 16 milhões de habitantes, e eles tinham, depois da guerra, de 1.9 milhões de habitações. Na verdade, eles nem tinham tempo para perguntar por que usar pré-fabricados. Era uma necessidade. Eles sabiam que eles não podem utilizar obras convencionais de construir tudo isso em pouco tempo. E, automaticamente, chegou, assim, a conclusão que eles têm que utilizar um método, por exemplo, placas ou painéis, lajes, como você está vendo isso aqui, para industrializar a construção. E, assim, um projeto, o primeiro projeto deles, da Alemanha oriental, no ano 1970. Eles utilizaram esse projeto para construir, em total, 660 mil habitações, com esses tipos de placas completamente pré-fabricados, industrializados, com todas as instalações, com lajes também, em combinação com lajes, construindo prédios, até mais de 20 pavimentos, completamente sem vigas e sem pilares. Então, são, nessa época, já painéis estruturais ou painéis autoportantes. E essas obras, depois de 50 anos, elas estão lá ainda. E, quando você viaja a Berlim, por exemplo, vale a pena de visitar um desses bairros. Você pode, tranquilamente, ver, depois de 50 anos, estudar as obras, executar 50 anos atrás, estudar as patologias que praticamente não tem. Até hoje, essas residências têm uma alta, e apresentam uma alta qualidade de vida para os moradores. E, com tudo isso, eu quero chegar já na primeira pequena conclusão. Essas tecnologias são absolutamente maduras, comprovadas, não são tecnologias novas, são tecnologias que já foram utilizadas já 50 anos atrás e foram só mais desenvolvidas. E, exatamente, isso é o assunto da minha apresentação, que eu quero mostrar o uso dessas tecnologias em conjunto com as melhorias que foram adotadas para fazer isso mais produtivo ainda. E uma pequena observação, a nossa empresa já participou nessas obras em 1970. Bem, falando sobre as vantagens e os benefícios de pré-fabricados, com certeza tem, tipicamente, esses quatro assuntos, custos, qualidade, design, sustentabilidade, alguns detalhes de custos, por exemplo, claro, a gente já falou um pouquinho sobre previsibilidade de construção, o tempo de construção, mão de obra, melhor uso de materiais, principalmente de usar o material com menos desperdício. E tudo isso resulta, depois, numa industrialização da construção. Quando se fala sobre a qualidade, o primeiro assunto que nós temos de entender é que nós não temos mais uma obra, agora nós temos uma fábrica. e dentro da fábrica nós temos processos controlados no chão da fábrica e um outro tipo de uma qualidade que você consegue com os processos de produção do que numa obra. E, além disso, você tem a possibilidade de fabricar e também montar, independente das condições do tempo, em qualidade, diretamente, acabamentos superiores. Nós vamos falar sobre esse assunto em seguida. Eu vou mostrar bastante fotos e até vídeos para falar sobre a qualidade e acabamentos, porque isso é um medo dos pré-fabricados. Design. Eficiência estrutural, principalmente com pré-moldados com potensão. Isso é grandes vãos e um assunto quando você utiliza os pré-fabricados com maior eficiência estrutural. Eu vou falar um pouquinho sobre a criatividade arquitetônica em seguida. E tudo isso, claro, você pode embutir também isolamento termoacústico nos painéis da construção. Futuramente, com certeza, também no Brasil, a sustentabilidade vai ganhar mais atenção, menos resíduos, menos desperdício, melhor utilização das matérias-primas e, quem sabe, como você montou, você também pode desmontar e reciclar pré-fabricados. Isso é uma possibilidade também que já foi tudo desenvolvido. Bem, criatividade arquitetônica. Só mostrando esse slide, você talvez nunca iria ter pensado que essa obra, por exemplo, aqui foi feita de pré-fabricados. Nós temos que sair dessa ideia que pré-fabricados, como na Alemanha Oriental, pós-guerra, que é só repetição. Nós temos que quebrar paradigmas. Os pré-fabricados oferecem muita criatividade aos arquitetos e talvez até uma criatividade maior ainda utilizando os pré-fabricados. Velocidade, a gente falou isso, sobre isso eu quero dar só um exemplo, esse prédio aqui na foto, com 23 pavimentos, foi concluído chave na mão com todos os acabamentos depois de 24 semanas depois da fundação. Como isso é possível? Bem, você está montando, você tem pouquíssima sujeira, eu vou utilizar essa, e dar exemplos para esse método de obra seca, mais ainda em seguida. E quando você tem uma obra seca, você tem pouca sujeira, e você está construindo, montando, e ao mesmo tempo, já no pavimento anterior, instalando os acabamentos. Isso é uma grande vantagem desses pré-fabricados. E se você quiser, nós podemos abordar mais ainda o tema, será que esse tema realmente é importante para nós no Brasil? Eu acho que sim, é um assunto também. Bem, depois dessa breve introdução, vamos entrar agora nos tipos de elementos pré-fabricados. Os produtos principais que a gente utiliza para as obras residenciais, por exemplo, aqui na Europa, seria, no purão, paredes duplas. Nas paredes externas, por causa do inverno, parede dupla com isolamento. Paredes internas com parede dupla simples. Em combinação, você usa e favoriza essa opção laje interlissada com parede dupla. e, é claro, todos eles, esses painéis e lagens, vêm com todas as instalações dentro dos elementos. Depois, eu pensei bem, esse exemplo da Europa não encaixa bem para nós, para a nossa realidade aqui no Brasil. eu escolhi um segundo exemplo da Ásia. Diferente aqui, e já bate mais com a nossa realidade, ambientes menores, e assim, automaticamente, você tem muito mais paredes internas e isso dá estabilidade lateral. É um assunto bem interessante dessas casas. Paredes externas em parede maciça. Paredes internas também em parede maciça. Lagens, pode ser tanto uma laje maciça como uma laje alveolar. Escaras com patamar. E, tipicamente, tem um andamento da construção, um andar por dia, ou você constrói toda essa casa em dois dias. Olhando agora mais nos exemplos, a laje utilizada, nós já mencionamos, muito utilizada no Brasil, concreto armado. Quais são as principais características desse prefabricado? É um elemento semi-acabado, você precisa de concreto in situ, você precisa sim de escoramento. A grande vantagem deles é o espaço para as instalações antes de concretar a laje. Isso é um grande favorito deles. Outro, bem positivo deles, é a parte inferior, é absolutamente lisa, você não precisa rebocar. Quando falando mais sobre lajes, vamos comparar isso com uma laje maciça. Já bem utilizada também no Brasil, muito mais utilizada na Alemanha. você não precisa montagem com escoras, você monta e está diretamente pronto com a colocação, sem escoras, facilita a obra. A grande positiva desse tipo de elemento que talvez dá para ver, escondido, na verdade, já pelo concreto, a grande facilidade de já ter todas as instalações desse da fábrica, dentro do painel. E isso é o assunto na Europa, falta gente nas obras, você tem que transferir toda a complexidade que você tipicamente tem na obra, melhor a uma fábrica, onde você controla esses processos também. E, agora vem o assunto, você tipicamente pode produzir essa laje maciça, não utilizando o concreto mais na obra e assim você favorece exatamente a obra seca. Parte inferior, completamente liso, você não precisa reboco. Agora vamos entrar nas paredes. Primeiro, a parede maciça. As características deles são que tem todas as instalações e pontos de estamento dentro do painel, a espessura varia de 10 até 40 centímetros e ela é mais utilizada para obras de baixo custo, vamos dizer, e até 25 pavimentos em prédios. Um lado é completamente liso, um outro lado tem que ser alisado. Paredes, continuando com paredes, agora a parede dupla. as principais características da parede dupla são, por exemplo, espessuras de 18, tipicamente 18, até 60 centímetros, isso é um assunto interessante, baixo peso próprio no transporte e na montagem, porque as placas são espertas, espertas, eles não pesam muito. Você usa, sim, concreto in situ no meio das capas, tipicamente, para dar uma alta resistência, a gente fala isso como um conjunto monolítico, para sustentar altas cargas para prédios altos, por exemplo, ou para galpões, vamos ver isso em seguida. e mais uma característica bem interessante é que você tem dois lados com alta qualidade de acabamento, significa você não precisa reboco nenhum para esse tipo de aplicação. E, como a laje entreliçada, a facilidade de embutir todas as conexões, todas as instalações dentro desse vazio. paredes, só para completar o assunto, como as paredes duplas podem ser também isoladas, também as paredes maciças podem ser com isolamento termoacústico, aqui até para fachadas externas, paredes, painéis de parede com qualquer tipo de acabamento, e aí começa de novo a liberdade, a criatividade arquitetônica, com certeza você não faria uma fachada dessa em situ com concreto na obra. Bem, tudo isso significa também a utilização de 3D e do BIM. Alguns exemplos aqui, tipicamente você quer iniciar desse do orçamento já tudo em 3D. Todas as instalações, depois o planejamento da montagem até o transporte. Você melhor faz tudo isso em 3D. Isso é uma ferramenta maravilhosa, com isso você vai, com o BIM, você vai exatamente ter os prazos previsíveis e organizando assim diretamente também, quando você já tem tudo no BIM, você dá do BIM literalmente você produz na fábrica também. Tudo isso é a mesma linguagem. Bem, agora vamos entrar pré-fabricados e alguns exemplos de execução na obra. A sequência de uma obra com pré-fabricados seria mais ou menos que você recebe o painel, você prepara, onde você vai sentar com a gamassa, com dois pontos de apoio em nível, fixa a escora, somalagem e precisa tipicamente duas escoras rosqueadas por painel, aqui você já tem uma bucha, você só entra com o parafuso e esse ciclo tipicamente demora como guindaste ou grua como transporte tipicamente uns 20 minutos e assim você tem um ciclo de cada montar cada 20 minutos um painel e assim você chega mais ou menos numa produtividade de 400 metros quadrados por dia com quatro pessoas e para se acostumar na nossa metodologia 400 metros quadrados com quatro pessoas e dia são 100 metros quadrados por dia homem então vamos utilizar e manter esse número na cabeça agora vamos dar uma pequena viagem e ver algumas obras vamos começar com uma obra da Olé Casas no Brasil por exemplo tem outras obras também a Olé Casas tem fábricas em São Paulo e no Ceará é uma grande construtora com uma bagagem de mais de 13 mil casas ou mais já construídas eles usam parede maciça e paredes com miro de tijolo principalmente para casas de um a dois pavimentos e para elementos de muros a produção deles é simples e bem padronizado bem organizado porém as etapas são todas executadas manualmente e assim também a produção e a montagem tem tolerância de centímetros os painéis simples necessitam por isso etapas de retoques acabamentos e alguns revestimentos que é intenso de mão de obra agora vamos dar uma outra obra vamos dar uma olhada na Rússia na Rússia tem por décadas uma ampla aceitação de prefabricados em obras residenciais principalmente com milhões de habitações já realizadas todos os painéis já são sem uso de reboco e com todas as instalações as obras são chamadas obras secas para construir até no frio do inverno vamos viajar mais um pouquinho vamos ir para os Emirados Árabes Unidos essa fábrica aqui na foto é menos automatizada do que as fábricas tipicamente da Rússia são tipo carocial na obra dá para ver agora por exemplo as conexões com vergalhão vertical o uso de escoras rosqueadas para a montagem e a fixação no aprumo e aqui também em seguida dá para ver os painéis parede maciça até também eles usam aqui dá para ver bem lagem alveolar em conjunto com paredes maciças e eles já realizaram várias grandes obras condomínios grandes com até quatro pavimentos isso é o típico lá nessa região vamos viajar agora para Panamá América Central essa empresa aqui tem um sistema carocial pouco mais automatizado do que nos árabes unidos porém não tanto como na Rússia a tecnologia entrou no Panamá poucos anos atrás eles usam mais painéis maciças com conexões como visto anteriormente por begalhão chumbado aqui dá para ver isso bem e a conexão vertical entre os painéis com pequenas placas de solda aqui agora como eles entram as bainhas com graute para chumbar o vergalhão vertical nas bainhas e como essas placas são milimetricamente o preenchimento das juntas de aproximadamente um centímetro é rápido como uma bisnaga para evitar microfissuras e para a melhor proteção quanto a umidade vamos viajar mais um pouquinho agora vamos viajar a Itália a nossa própria construtora progress na Itália tem dois sistemas caroceal completamente automatizado como já falaram anteriormente eles usam mais a parede dupla como dá para ver aqui e mais em conjunto com laje entrelizadas porém como nessa firmagem aqui essa obra se usa largem alveolar em conjunto com parede dupla e isso pode ser principalmente interessante para galpões utilizando essa parede dupla espessura mais de 40 centímetros para evitar o uso de vigas e pilares você tem parede dupla direta para as obras comerciais sem vigas e sem pilares e essa obra dava para ver também na sequência montagem rápida mais dois exemplos clientes nossos na Itália e na Itália só fotos da obra para dar exemplos que esses pré-fabricados já tem na verdade aplicado no mundo inteiro depois dessa de pré-fabricados elementos tipos execução na obra vamos entrar um pouquinho no assunto de processos industrializados um método de produção que também bem utilizado já no Brasil é a produção horizontal de painéis de painéis de alta qualidade quando se usa uma superfície metálica retificada das mesas e assim automaticamente você produz alta qualidade dos pré-fabricados a produção dessa produção horizontal e mais flexível tem também a produção vertical em forma das baterias por causa do tempo nem queria mostrar fotos de forma vertical agora você faz a moldagem na posição horizontal e depois depois da cura você inclina a mesa para a retirada na posição vertical para o subsequente transporte na posição vertical e montagem das 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 dos painéis na posição vertical opcional tem essas mesas com aquecimento e vibradores e tipicamente essas mesas são um investimento relativamente baixo uma filmagem de uso dessas mesas por exemplo o cliente nosso no Equador a instalação aqui tem sete mesas basculantes vamos ver agora as etapas de trabalho depois da limpeza e desmordante vem a colocação dos recuados as armaduras e manual nós estamos vendo aqui os recuados separadores com imãs depois segue a amarrar os eletrodutos com as tomadas e demais peças em seguida a distribuição manual do concreto com uma caçamba os trabalhadores em seguida espalhando manualmente compás e uma barra niveladora para planar um pouco o concreto e agora vem o assunto de vibração com sistema de vibradores integrados nas mesas e depois ainda o alisamento fino manual da superfície superior claro você pode alisar isso mais ainda depois a cura a retirada na posição vertical com o basculamento das mesas nessa fábrica se produz mais ou menos 200 metros quadrados por dia com 10 pessoas então já utilizando a nossa metodologia eles têm uma produtividade mais ou menos de 20 metros quadrados de painéis por dia homem 20 metros quadrados de painéis ou larges por dia homem agora vamos entrar na produção horizontal porém automatizadas toda a prefabricação com toda a armadura com todas as conexões as instalações janelas todos e utilizando software para maior controle para mais eficácia do fluxo de trabalho tanto para o gerenciamento de toda a logística e incluindo também até a parte anterior da produção os orçamentos esse tipo de fábrica se utiliza tipicamente para a produção em alta quantidade dando mais agora um pouquinho uma olhada nesse processo industrializado em vez de ter mesas fixas você tem essas vamos chamar isso primeiro mesas mas na verdade a gente chama essas paletes paletes que se movimentam em toda a fábrica isso é como se fosse uma linha de produção uma dessas paletes tem por exemplo 12 a 13 metros aqui e uma largura de 3 metros 50 então são grandes formas horizontais paletes que se movimentam na fábrica vamos olhar um pouquinho mais ainda no processo dessa fabricação começando no início quando você retirou os elementos e você tem um palete vazio então a primeira etapa é a limpeza esse palete passa por baixo de um dispositivo e recebe automaticamente a limpeza em seguida aplicação do desmordante o palete passa por baixo e recebe óleo desmordante cofragem os recuadros tipicamente um robô coloca esses recuadros porém eu quero também mostrar uma sequência agora com os recuadros colocados manualmente um plotter desenhou os contornos e o trabalhador está colocando os recuadros que tem em todos os tamanhos você está vendo a facilidade e como esses recuadros tem em todos os tamanhos você faz painéis em qualquer tamanho se você precisa 2,71m de largura você aceita 2,71m e o outro talvez tem 2,72m tudo bem você viu também aqui agora vamos observar isso mais uma vez ele alinha o perfil esse recuadro fecha os imãs e já está pronto e cada imã que você colocou aqui cada imã tem uma força equivalente a mil quilogramas de força então esse recuadro você não vai retirar depois da cofragem colocação das por robô ou manualmente vem a armadura num processo bem industrializado você utiliza e prefere uma uma tela eletro saudada que já vem todo o estrutural dentro da mesma tela você está vendo o espaciamento diferente entre os vergalhões até bitolas diferentes para como calcular calculado pela estrutura pelo estrutural você coloca essa tela eletro saudada e ela é tipicamente fabricada just in time por máquinas a gente vai ver isso em seguida a concretagem é mais uma dosagem de posição automática do concreto em cima desse painel depois da concretagem você tem a compactação como a gente viu na filmagem de Equador era uma vibração de alta frequência isso aqui é uma vibração de baixa frequência horizontal então tem essas diferenças dependendo do painel você utiliza uma ou outro tipo de vibração depois da compactação ou vibração se for painel parede maciça você tem que alisar processo automatizado e depois entra na cura o chamado transelevador que é esse dispositivo aqui pega toda essa pallet e coloca essa pallet de 12 a 13 metros por 3,50 numa câmara de cura nesse exemplo a câmara de cura é fechada porém você pode utilizar também no norte do Brasil ou no Ceará uma câmara de cura aberta tem essas opções depois de 8 a 10 horas você retira os elementos começa com a desforma afastando os recuadros e vem a desmoldagem com o basculamento dessa toda essa pallet para facilitar a retirada do painel na posição vertical já que você não faça isso na obra e sim na fábrica e no final entra na estocagem e todo esse processo controlado por um computador onde corre também o BIM e quando tem esse tipo de um circuito por isso tem o nome também sistema carousel ou sistema de circulação porque você utiliza uma produção como se fosse fechada de linha de produção olhando aqui uma grande fábrica olhando agora aqui agora limpeza desmoldante o pallet segue a próxima etapa recebe a cofragem o pallet vai para a etapa de armadura recebe aqui o concreto assim a compactação segue para a empilhagem e a câmara de cura depois a 8 a 10 horas o pallet segue a desforma desmoldagem estocagem e o pallet volta ao início da produção bem isso era mais ou menos os processos de pré-fabricados que eu queria mostrar tem outros processos ainda mas vamos deixar isso talvez no início para esses tipos de processos vamos dar uma olhada agora em cases de empreiteiras empresas de pré-fabricados um exemplo seria nos caribes uma fábrica bem pequena enxuta colocação manual de concreto uma cama de cura aberta painéis maciças uma fábrica bem enxuta a desmoldagem e o desmoldante o pallet segue na próxima adição para a cofragem manual ele segue para a armadura recebe nessa posição o concreto entra no trânsito elevador vai na câmara de cura segue depois de oito a dez horas no final a desmoldagem e reinicia a produção nessa pequena fábrica se produz quatrocentos metros quadrados por turno com 15 trabalhadores então bem mais de 20 quase 25 metros quadrados de painéis por dia homem num pequeno galpão isso é talvez um dos sistemas mais compactos que eu conheço agora em contraste uma mega fábrica a maior fábrica no mundo e isso na Tailândia na Ásia e isso abre já o case para o próximo exemplo que eu quero dar Tailândia Ásia uma grande empresa eles produzem por turno 2.500 metros quadrados com 25 trabalhadores então eles têm mais de 100 metros quadrados por dia homem entrando agora mais no assunto de Tailândia primeiro com certeza 50 anos atrás 30 anos atrás construção convencional todos os paradigmas mão de obra tem que ser barata métodos tradicionais tem cultura de construir desse jeito o cliente quer isso desse jeito e mesmo assim tinha um senhor um visionário que falou já 25 anos atrás não eu não vou seguir esses padrões eu vou industrializar e assim ele começou de trabalhar industrializando isso a automação é bem completa desde do computador para o planejamento e o controle da produção a gente vai ver isso aqui as telas e tudo computarizado depois a automação completa de confragem com robô a armadura completamente automatizada com telas eletrosoldadas a concretagem e o todo agora depois integrado o alisamento nivelamento é uma grande fábrica e mesmo assim você vai se questionar por que isso num país de baixo custo de mão de obra até o almoxarifado apenas com três pessoas dias e noite eles estão construindo casas individuais como também prédios tudo isso com painéis estruturais ou autoportantes tudo isso sem vigas e sem pilares e quando a gente olha agora na trajetória dessa empresa eles começaram em 1993 e eu vou mostrar uma foto como eles iniciaram depois em 2004 com a primeira fábrica de pré-fabricados e depois cada dois a três anos mais uma fábrica mais uma fábrica e cresceram até um faturamento anual de 3 bi de dólares por ano isso é agora o nome da empresa Bruxa eles começaram em 1993 com tecnologia parecida vamos dizer da MRV tecnologia de concreto in situ com cofagem em túnel em 2004 entrou esse assunto que isso não mais satisfez a demanda eles cresceram muito e eles começaram realmente de pré-fabricar já em 2004 até muros bonitas casas bonitas 2006 eles começaram de texturizar o concreto já então eles começaram de texturizar essas superfícies isso não são aplicos isso está dentro do concreto em 2008 uma necessidade como o crescimento que eles teve mais uma fábrica eles implementaram para banheiros prontos em 2010 eles começaram de verticalizar com painéis estruturais e isso é talvez o melhor o mais interessante que é isso que a gente vai ver depois na filmagem ainda esse vídeo é um conjunto de 3 a 4 vídeos desse cliente Bruxa que você pode ver lá no YouTube você pode ver todos esses vídeos lá as casas são de médio alto padrão as obras são como uma linha de montagem já as obras também são uma linha de montagem com sequências padronizadas e em boa parte também por empresas terceirizadas parede maciça alta qualidade de conexões para garantir a eficácia dessas montagens milimetricamente sentados os painéis para minimizar qualquer retoque e qualquer retrabalho que você pode imaginar e claro tudo isso também tem agora um trabalho de marketing você tem que quebrar com os métodos tradicionais tem que quebrar os paradigmas desse país também e quebrar os paradigmas de culturas da construção que dominava a Ásia e a Tailândia também agora prédios com uma alta taxa de armadura na fundação principalmente a gente vai ver isso mais uma vez mas tudo isso com paredes maciças e tudo isso essa taxa de armadura principalmente também porque elementos estruturais paredes estruturais resistindo terremotos até 7.0 quando outras obras convencionais quebraram e tinham grandes patologias essas deles resistiram muito melhor e assim eles expandiram já a Pruxa expandiu para a Indonésia China outros países em toda a região e tudo isso na Ásia onde tem baixo custo de mão de obra e eles você vai ver essas filmagens lá também a tecnologia que eles usam isso é para eles um argumento de vendas quando eles vendam esses pré-fabricados e eles gostam de falar sobre isso também aos clientes e mais um detalhe você pode comprar a sua casa pelo internet configurando a sua casa entregue em 35 dias no seu terreno então isso é mão de obra barata os paradigmas etc e vamos chegar agora nas conclusões exatamente isso é o assunto agora vamos primeiro resumir o que a gente viu na Tailândia um país com mão de obra barata e até um índice de desenvolvimento talvez inferior ainda ao Brasil eles inauguraram essa fábrica em 1993 e cresceram até um faturamento agora de 3 bilhões de dólares no ano 2017 eles têm uma capacidade de 1.500 moradias por mês e eles quando a gente está falando eles já estão expandindo para a sétima fábrica tudo isso claro expandindo aos outros países vizinhos a situação financeira isso era só um número que a gente pegou uma vez elas têm uma margem de 37% bem agora vamos falar sobre conclusões tudo isso tem viabilidade sim ou não vamos retornar e quantificar a produtividade por exemplo em metros quadrados instalados ou metros cúbicos chi concreto por dia e homem quando você faz a consideração e a avaliação da viabilidade você tem que considerar todas as possíveis economias claro óbvio são a redução por exemplo na mão de obra direta mas também na mão de obra indireta porque você gerencia mais obras no mesmo tempo porque é menos demorado e mais preparado mais planejado você tem claramente os assuntos como menos material você não utiliza mais reboco você precisa muito menos ou talvez até nenhum acabamento com gesso e quem sabe que você nem precisa um canteiro de obra porque você só tem uma dúzia de pessoas trabalhando na obra e assim as outras economias como tempo diretamente são por exemplo menos tempo de financiamento da obra menos juros que você paga menos vigilância tem uma cadeia de assuntos que entram nessa consideração de quantificar a viabilidade e mais um intangível seria por exemplo patologias retrabalhos ou ganho da produtividade da obra quando você padroniza isso é exatamente o assunto de industrialização isso é talvez tudo isso salienta o assunto de tudo isso tem viabilidade sim ou não como a gente já fez alguns estudos no Brasil a gente chegou na conclusão que a melhor rentabilidade a maior viabilidade tem quando você constrói mais alto alguns exemplos peguei vamos viajar um pouquinho primeiro o Chile eles tem caso sísmico essa empresa usa parede dupla por causa do caso sísmico e mesmo assim elas têm total 13% de economia no custo total da obra vamos viajar ao Brasil o exemplo da oleia casas mais uma vez eles têm economias eles já rastrearam por isso eles fazem isso em grandes obras até 20% no custo total até o Romero na sexta-feira passada no webinário aqui falou ele tem um número expressivo nessa magnitude também de economias então tudo isso nós volta para o assunto isso tudo tem viabilidade e vamos concluir com mais uma consideração agora repetindo qual é o nosso objetivo principal de pré-fabricados a gente quer utilizar painéis acabados com todas as instalações painéis acabados estruturais que não precisam reboco então como se fosse o painel bem pronto com reboco tá bom um exemplo no Brasil um prédio de cinco andares só reboco externo um um trabalhador reboca mais ou menos 10 metros quadrados por dia então para uma fachada externa de 4 mil metros quadrados se precisa 400 dias homem isso é só reboco externo vamos pegar de novo o caso no Brasil com o mesmo recurso de 400 dias homem eles produzem 5 mil metros quadrados de painéis já no Brasil se fizer uma industrialização completa você tem até 100 metros quadrados até em cima de 100 metros quadrados por dia homem e assim você com 400 dias homem você produz 40 mil metros quadrados de painéis então comparando diretamente o mesmo recurso 400 dias homem nesse caso só reboco externo de 4 mil metros quadrados de fachada aqui a produção de painéis completamente acabados 40 mil metros quadrados como o mesmo recurso se você inclui até a montagem produção e a montagem 400 dias homem constroem 5 mil metros quadrados então tudo isso é a conclusão vamos resumir agora tudo que a gente ouviu tecnologias de pré-fabricados painéis e lajes são tecnologias comprovadas por décadas no mundo inteiro eles oferecem uma grande flexibilidade tanto para casas tanto para prédios tanto para empreendimentos comerciais nós vimos economias tempo custo mão de obra e todas essas soluções são disponíveis não é tecnologia nova muito obrigado Olá Martin excelente apresentação muito bom temos algumas perguntas Martin você está me ouvindo? Eu estou ouvindo você bem vamos começar com as perguntas perfeito vamos lá a Cláudia está perguntando qual que é a produção diária de painéis de uma fábrica enxuta a menor fábrica que eu mostrei aqui era 400 metros quadrados por turno se você fizer um turno por dia sistema carocial eu iria dizer um sistema carocial se torna interessante a partir de 400 metros quadrados por turno ok e nesse processo de industrialização tem se usado o BIM em alguma obra? todas as obras todas as maiores obras estão com BIM tipicamente você pelo menos quer utilizar o planejamento da montagem e na verdade você já está nesse ponto já com o BIM excelente como que a indústria de materiais e a construção civil vem se preparando para a indústria 4.0 você entendeu? claro 4.0 isso como que a indústria de materiais vem se preparando para essa indústria né? todas as nossas máquinas todas as instalações são completamente preparados para a indústria 4.0 todas as máquinas são conectadas pelo internet monitoramento 24 horas com todos os tipos de previsões de manutenção preventivas etc tudo planejado por computador e nós estamos até pensando já de embutir informações de 4.0 até dentro do painel também um microchip por exemplo você falou muito sobre economia né? esse processo de industrialização aí ele tende a ser bem econômico né? a redução de hora homem material inclusive quanto que custa em média um metro quadrado de uma casa pré-moldada? isso depende agora muito da obra se você pegar uma casa pequena provavelmente metro quadrado construído né? custo é na faixa de 300 reais por aí o painel custo entra na faixa de 70 reais mais ou menos dependendo como você está configurando dependendo da taxa de armadura mas começa mais ou menos nessa faixa ok a sustentabilidade é uma abordagem que vem ganhando cada vez mais importância na construção você pode falar um pouco dos ganhos de sustentabilidade com as soluções industrializadas que apresentou? sim na verdade uma filmagem mostrou isso um pouco quando você fez a limpeza do palet aí de cada palet quando você faz essa limpeza automatizada você tem menos de uma mão de talvez uma pá de sujeira total isso é o material desperdício que você tem nessa fábrica você pode rastrear isso diretamente na estação de limpeza comparando isso com obras convencionais tem publicações que falam até que todo o lixo urbano e todo o lixo urbano mais de 30 até 50% vem das obras convencionais então tem muito para ganhar com pré-fabricados ok no Brasil como que estão os processos de fábrica sistema carrossel nós temos principalmente eu iria chamar uma fábrica tipo carrossel eu conheço uma segunda fábrica nós estamos iniciando vamos dizer e exatamente isso é também o meu propósito aqui eu acho que o tempo chegou para o Brasil também de reconsiderar e industrializar mais as nossas fábricas e utilizar talvez não essas tecnologias totalmente avançadas isso tem bem em etapas mas de um certo ponto temos que começar agora ok uma pergunta técnica no caso como que funciona como que se garante a impermeabilização das juntas no caso de parede maciça tem vários métodos eu mostrei só um método com essa bisnaga especial para concreto para painéis maciços tem outros métodos ainda a minha proposta seria até que a pessoa interessada pode entrar em contato comigo para discutir isso em mais detalhes eu tenho todos esses detalhes ou talvez voltar e planejar mais um webinar especialmente sobre esses assuntos que são por exemplo conexões e um dos assuntos mais importantes pré-fabricados o assunto de impermeabilização excelente com certeza a gente vai gostar muito que você possa voltar e ministrar um novo curso para a gente nós colocamos à disposição o e-mail do Todos pela Construção que é todos pela construção arroba ecos.solutions e nós poderemos responder as perguntas que todo mundo precisar Marti eu agradeço a sua participação agradeço a sua participação tá agradeço em nome da Epo Soluções em nome da ABCP em nome da ConstruLiga da ConstruLine que é uma iniciativa que nasceu aí depois da criação do movimento todos pela construção do SEBRAE Nacional e do SNIC muito obrigada por participar desse movimento conosco obrigada a todos por participar desse curso interessantíssimo com Marti muito obrigado obrigada boa tarde boa tarde tchau